E eu sei que parece uma maluquice que eu tô falando, mas se você não se abrir a errar, não se abrir a, deixa eu tentar falar, você não vai conseguir aprender esses verbos, porque ninguém aprende decorando. Se eu pegasse esses tempos todos e falasse o verbo, vamos pôr, écrir, na primeira pessoa, j'écris, je suis en train d'écrire, je viens d'écrire, je vais écrire, j'écris, j'écrivai, j'écrirai, écrir. Aqui pode ter duas formas, então eu posso falar se j'écris ou se j'écrivai. Modo subjuntivo, que j'écriva, e infinitivo, écrir. Então aqui a gente tem todos os tempos verbais. Cada um deles vai mostrar uma relação com o tempo, por isso se chama tempo verbal. Se a ação foi antes, se a ação é depois, e também esses modos, né? O modo do indicativo, que são todos esses daqui, ele é um modo mais da realidade. O modo condicional, eu tô imaginando uma condição. Se acontecer tal coisa, acontecerá tal outra. E o modo do subjuntivo é uma suposição, é uma coisa imaginária, tá? Bom, mas eu não sei conjugar o verbo, então como é que eu faço? Como é que eu faço pra falar? Elisa tá falando que pra eu conseguir aprender os verbos eu preciso falar, mas eu não sei conjugar os verbos, como é que eu vou falar? Você não vai aprender a conjugar todos os verbos decorando as conjugações. Você não vai pegar esses verbos e começar a repetir, tipo, Cara, você não vai fazer isso. Porque primeiro você não tem mais cinco anos de idade. Cinco não, né? Sei lá com quantos anos a gente aprende isso. Sete anos de idade? Oito anos de idade? Você não tem mais essa idade. Mas também isso não vai servir muito pra você aprender a falar francês. Na hora de comunicar, você vai ficar travado, tentando lembrar qual era o verbo certo. Então sim, você precisa entender um pouco da lógica dos grupos, né? Assim como o português, quando a gente pega verbos, existem grupos que nos ajudam a entender a lógica. Eu tenho um grupo principal, que é o grupo de verbos que terminam com ER, que a gente chama de primeiro grupo, que equivale ao português aos verbos que terminam com AR. Inclusive, muitas vezes, quase todos os verbos que terminam com AR em português vão terminar com ER em francês. Por exemplo, amar, aimer, pensar, penser, falar, parler, sonhar, rever, e por aí vai. E a maioria dos verbos, na verdade, da língua francesa vão terminar com ER. E eles têm uma conjugação mais estável, né? Eles não mudam tanto, eles não são irregulares. Ao contrário, eles são os verbos mais regulares que nós temos. Tá bom? Depois deles, a gente tem os verbos do segundo grupo, que são alguns, quase todos, mas não todos, os verbos que terminam com IR. Ah, importante, o único verbo que termina com ER, mas que não é regular, é o verbo ALER. ALER, que significa IR. Depois, a gente tem os verbos em IR, IR, seria então o segundo grupo. E aí, a gente tem o verbo PARTIR, FINIR, sei lá, me deu branco agora, mas são verbos que terminam por IR. São verbos que são regulares, mas eles têm, às vezes, duas bases ou três bases, né? E aí, a gente tem os outros, os verbos do terceiro grupo, que são bem irregulares. E tem bastante verbo bem irregular em francês. Então, o que é importante? Você também avançar passo a passo. Assim como nos tempos verbais, a gente avança passo a passo, nos tempos, nos grupos também. Você não vai começar aprendendo todos os verbos. Você não vai começar aprendendo um verbo irregular. Você vai começar aprendendo verbos regulares, que são mais estáveis, que dá pra você usar com mais frequência. E depois, você vai dando um passo a mais, um passo a mais a cada vez. Então, depois você vai pros verbos do segundo grupo, verbos irregulares. Em alguns verbos, o que vai acontecer? Mesmo o verbo sendo irregular, você vai usar tanto, 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 tanto. Às vezes, até antes mesmo de você aprender a conjugação desse verbo, você já vai estar usando ele. Que o que acontece é que você vai aprender antes de decorar. Você vai ouvir e reconhecer antes de decorar. Tá bom? A sugestão é que sempre que você encontra um verbo, que você ainda não domina, e que você sente a necessidade de usar, que você cria o hábito de criar frases com esse verbo. E aí você pode dar uma olhada na internet, nos sites de verbos, enfim, ou mesmo dentro do curso, como era mesmo que conjugava esse verbo, você pode ir lá dar uma olhada pra você poder criar essas frases. É o que eu chamo de técnica da derivação. Que raios é a técnica da derivação? Eu pus aqui um exemplo de verbo, tá? Esse verbo, que é o verbo se rasei, talvez, eu peguei de propósito um verbo que talvez alguns de vocês não soubessem o que é. Se rasei significa se barbear, ou raspar, poderia ser se depilar, se raspar a perna, e aí você tiver teu rasei. Então esse é um verbo que provavelmente você não saiba. E ele tem umas características um pouco diferentes, porque ele é pronominal, ele tem esse se aqui, se barbear, né? Seria algo assim. Então eu vou mostrar pra você como ele seria no presente. E a gente vai fazer esse exercício no presente. Primeiro, você vai ter a referência, você não precisa decorar, mas você vai ter uma referência. Então a gente tem aqui o verbo conjugar. Você pegou a referência do verbo conjugado. Ei, lá, lá, beleza do céu. Pronto. Você pegou a referência do verbo conjugado e você vai tentar criar uma frase com ele. Então, por exemplo, eu poderia dizer Paulo, se rasei, une fois par semaine. Por exemplo, se você viu esse verbo que você não conhecia num material escrito, num livro, em um artigo, ou se você viu numa série, você vai pegar essa frase e anotar a frase como você viu. Digamos que tenha sido essa. Paulo, se rasei, une fois par semaine. A gente entendeu que se o verbo se rasei é barbear-se, Paulo se barbeia uma vez por semana. Paulo, se rasei, une fois par semaine. O que isso vai fazer? Tendo em vista que agora você tem uma referência, e esse é o verbo no presente, mas eu poderia estar trabalhando em qualquer um desses tempos verbais, e até em vários tempos verbais, se eu quiser, se eu estiver num nível um pouco mais avançado. Eu vou pegar essas outras pessoas e eu vou criar outras frases que eu possa brincar. Paulo, não, tem que mudar o sujeito. Para eu usar o verbo em outra pessoa, eu tenho que mudar o sujeito. Então, por exemplo, A Matilde, Matilde, se rasei, le jamba. A Matilde se depila as pernas, tá? Se rasei pode ser se barbear, mas também pode ser usado para se depilar com gilete. Se rasei, le jamba. Aí agora eu quero falar que nós nos barbeamos. Então, nu, posso até falar ali brésilien, nu, nu, razon, curajou. Eu vou mudando alguns elementos. Então, o que a Elisa está fazendo? Aqui eu já fui até, eu vou, eu posso até mudar. Júlio, razon. Quero pôr essa frase aqui primeiro. Então, se a nossa frase de base era essa aqui, a primeira coisa que eu posso fazer é mudar apenas o sujeito. Quando eu mudo o sujeito de um verbo, obrigatoriamente eu preciso mudar a forma como eu digo, como eu escrevo o verbo, tá? Não obrigatoriamente, porque algumas pessoas vai ser escrito igual, mas eu sempre vou ter que tomar cuidado com isso. Então, se aqui o sujeito era Paulo, Paulo, quem estava fazendo a ação era o Paulo, aqui eu coloquei um j, tá? E aí eu vou ter que verificar se o verbo fica igual ou não. Aqui tem uma pequeníssima mudança, que é mudar esse S por esse M aqui. Il se rase, je m'en rase. E o resto eu posso deixar a frase igual. Aí eu posso dar um passo a mais. Eu posso colocar uma mulher. Só que aí eu quero mudar o complemento da frase. No fundo, o que a gente tem dentro de uma frase? E aqui é entender um pouco de estrutura de frase, que é a mesma estrutura do português. A gente sempre tem um sujeito, que é o que está em azul, um verbo, que é o que está em verde, e um complemento do verbo, que é o que eu vou pôr aqui de uma outra cor, sei lá, amarelo. Então, se eu pegar cada uma dessas frases abaixo, fizer a mesma coisa, vocês vão ver que tem os mesmos elementos. Eu sempre tenho um sujeito, eu sempre tenho um verbo, e eu sempre tenho um complemento da minha frase. O que é um complemento? Algo que me deu uma característica a mais. Aqui, no caso, nessas duas primeiras frases, o complemento é une fois par semaine. Então, ele está me dando uma relação temporal, uma frequência com a qual eu executo, ou a pessoa executa esta ação. Aqui eu posso trocar, então, esta pessoa, é o sujeito. Aqui temos o verbo. E aqui eu tenho um outro complemento, que é o que? Eu respondo a pergunta o que? Eu barbeio o que? Eu raspo o que? As pernas. Aqui, novamente, Tudo isso aqui é o sujeito. Olha que maluquice. Ficou comprido. Nós, os brasileiros, nós. É como se eu repetisse, tá? Opa. No raison, verbo. Tous les jours. Todos os dias, complemento. Uma frequência também. Então, o que você vai fazendo? Você vai colorindo a sua frase assim. E dependendo do seu nível, você vai poder deixar mais complexo ou menos complexo esse exercício. Você pode mudar só o sujeito, ter que mudar o verbo, alinhar o verbo com o sujeito. Você pode mudar o complemento. Você pode mudar tudo, mas manter o verbo. Então, muda o sujeito, o verbo vai ter que se adaptar, e muda também o complemento, como eu fiz, por exemplo, aqui. Eu coloquei um sujeito feminino, troquei o complemento. Então, minha frase fica completamente diferente. E isso é o que eu chamo de técnica de derivação. Eu posso brincar infinitamente com isso aqui. Inventar histórias. São frases soltas, mas que estão sempre trabalhando o verbo em contexto. E é isso que vocês precisam entender. Eu vou até colocar aqui. Trabalhe sempre o verbo em contexto. O que quer dizer trabalhar em contexto? Não é você decorar o verbo sozinho, solto, mas é você olhar para o verbo e colocá-lo em uma situação em que faça sentido, que ele construa um sentido. E é assim que você vai decorar. Só que você não vai parar por aí. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, venez! Tchau, tchau!